Como é que faz isso no Prata? Muito simples, pô. Chegou no Nogo do Prata, pediu pra alguém fazer o Smoke na Gorda, se ninguém souber fazer o Smoke na Gorda, tu aprende a fazer ela, faz você. Fala pro time te seguir, aí o Smoke cai, você começa a invadir com o teu time agora, o WP do Prata tá lá errando o tiro, você vem em varanda, pede pros caras te dropar o Smoke, e agora dá pra dropar o Smoke, aí você pega o Smoke do seu parceiro, você smoka, você mesmo banga, e agora você pula. E agora você tá indo pra cima dos Prata pra dar base CT, ninguém sabe de você, você tá matando os caras. É? Fazer o quê? É isso aí. O Prata é isso aí. Fale no Prata, os caras não dropam o Smoke, velho. Mata o seu amigo. Dá TK na cabeça dele, pra cair o Smoke dele, aí você vem, posiciona, mira, trava nessa parede aqui, joga o Smoke lá, banga por cima, e mata ele, tá brincando. Aí não, né? Aí não. O quê? O quê? Aí não. Bom, se os caras não sabem fazer isso, então é o mais simples de tudo. Galera, vamos entrar na varanda junto. Banga por cima e entra junto. Todo mundo junto. Entra junto e sai matando os caras. É isso. Vou fazer isso, Fale. Comecei a matar agora. É, exatamente. Tchau. Tchau.